Por falar em burocracia, o Estado é travado, mesmo quando tem dinheiro as obras não andam. Como é que seria o dia a dia de um governo do PSOL para combater justamente essas estruturas que são estruturas pesadas, estruturas lentas que não andam? Eu acho que grande parte da explicação para que obras não andem tem a ver com corrupção, Rosane. Eu acho que há uma relação muito promíscua entre o setor privado e o setor público e que muitas vezes as empreiteiras acabam fazendo uma chantagem com os governos para aumentar o valor das obras. É só observar que o valor que elas ganham a licitação nunca é o valor final. Então elas paralisam a obra para chantagear, para ganhar mais. O processo eleitoral é uma grande oportunidade para nós dialogarmos com o povo, mostrarmos as nossas propostas, denunciar os candidatos do sistema e mostrar que existe e que é viável uma alternativa de esquerda coerente, consequente e que não abandone as suas bandeiras no momento em que chega no poder. Música Música